E aí moçada, boa tarde, aqui pra mim é boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas você vai estar vendo o vídeo. Vamos aqui, descarregamos ali no Cuiacuia, e aí foi carregado e o destino vai sendo água boa, e querência no Mato Grosso. Vamos ali, fazer duas entregas, acelerando aqui devagar, passando ali pelo campo verde, pra ver antes que tava problema com a bateria aí no celular, a coisa que tá arrecada agora, iniciado aqui pra frente o vídeo aí, né? E ainda bem que não tava filmando, porque como eu falei aqui, é só pra mostrar a rodagem, as coisas ruins, e acho que todo mundo já tá cheio, né? Saindo ali de campo verde, um acidente ali, na verdade uma atrocidade, tá louco. Não sei como que foi, se o FH bateu na caminhoneta, a caminhoneta bateu no FH, meu Deus, não sei. E destruiu tudo, acabou. O foco foi da caminhoneta, veio a óbito ali. Também que não tava filmado, e eu falei de tudo, e não é filmar essas coisas. Tomar coisas boas pra trazer alegria, interferência. E tristeza, mas já tamo cheio, né? Não tô comentando aí, porque, né, cabelo. Preferir não filmar ainda. Beleza, moçada? Bora então, passar vocês ali na frente. Agradecer a todos aí, que são inscritos no canal, que têm visto os nossos vídeos. Sei que quem tem visto aí, não é inscrito. Por favor, dá essa força pra gente. Larga que não é um canal desses aí, dos que já são, né, famosos aí, né? A gente tá começando agora, o nosso canalzinho é fraquinho. Mas aquilo que a gente consegue filmar e colocar, a gente vai, bota aí tudo. Pra vocês assistirem, beleza, joia? Pra você que, assim como eu, é apaixonado por rodagem, por caminhão. Então, o Tava Pernoite vai ser ali por Primavera do Leste. Já está determinado, no posto Aldo Locaté. Beleza, joia? Então, tá, passar os seis aí pra frente, pra ver um pouquinho dessa rodagem aí. E assim por diante, até a gente chegar no destino chique. Então, tá, moçada? Bora lá pra frente. Então, como eu vinha falando, né? Essas estradas estão bem cuidadas, perigosas. Não abusa muito, confia muito na sorte. E aí, os acidentes estão acontecendo, né? É, pura, puxa. Então, fui chegando ali o final de semana, sábado ali em Romanópolis. Descarreguei o que eu tinha que deixar de Romanópolis. Pude tirar ali o resto do sábado e domingo ali com a família. E aí, a gente foi saindo hoje pela manhã. Quatro horas da manhã de Romanópolis. Chegamos em Cunhabá, descarregamos. Carregamos, fizemos horário de almoço e... Tempo de provar aqui pra cá. E aí, vamos chegar até ali no Primavera. Primavera do Oeste. O marco grosso, considerada a capital da uva. É, moçada. O marco grosso não é só ossa que nem muita gente pensa, não, viu? É um estado bem desenvolvido. A agricultura... O bicho é campeão. É aqui, Primavera, é a capital da uva. E tem alguns produtores ali de vinho pra brincar. Eu acho que... Sem exagero. 60% da população ali é do sul, né? Paranaense, catarino, gaúcho. É um povo que ama a agricultura, né? Que vieram pra cá e... Foram trabalhando e desbravando e... Além de gerar emprego, gerando riquezas e divisas aí do estado do marco. É triste que eles não tenham um incentivo imediativo, né? Principalmente ao agricultor aí. É, a gente vê que em outros países aí... O agricultor tem muito mais incentivo do que aqui no Brasil. Mas como eles são um povo de carra... Nada para eles, né? Mesmo sem incentivo, você vê que eles trabalham aí de cidadão... Como eu estou falando, né? O povo Zé Argoni, esse da caminhoneta preta, vocês viram pra sair. Bem certa pra sair, ele estava escondido lá atrás de última vez e pronto. E pronto, pronto, pronto. Também que ainda estava longe do caminhoneta segurando. É isso que eu falo. Vou confiar na sorte. Sabe? Aí tem uns que compram a carteira, né? Não sabe que... O veículo à frente, quando sinaliza a sua intenção, ele tem preferência, né? Mas alguns aí pegam esse tipo de carro que vocês viram aí... Aí ele acha que a preferência é o dinheiro no bolso dele, né? Ele tem preferência que ele é o doutor. Acontece um acidente... Ai, meu Deus... O que ele não protegeu o fulano? Por que o fulano morreu nas pernas? As provas estão aí. Por a bucha. Fizemos, mas o milho já está secando, logo nas minhas máquinas já começam a... E é de buial bruto, para mandar para exportação. E tem muita plantação de milho nessa região, né? Mas... Já não vou subir para lá também. Tem muita agricultura, mas alguma parte ainda é criação de gado. E é criação de gado. Beleza, moçada? Beleza, moçada? Vou dar uma apertura aqui. Mas para frente ali, nós... Dilma, nós fala, não é isso? Tá? Não sei se eu vou postar esse vídeo aqui só e... Depois faço outro aí. Mostro. Vou ver aí. Mas adicando o meu abraço aí. O meu Deus abençoe a todos aí. Aqueles membros a todos que eu vejo a você, a sua família, o seu lar. Que sejam todos abençoados. Ok? Como diz o nosso amigo Prebius, é no canal de peste que tem aí no YouTube. Eu sou inscrito, né? Eu gosto muito, principalmente na humildade dele, né? Um cara muito humilde. Ele sempre fala. Deus te abençoe. Fica com Deus. E com ele eu também vou ficando por aqui. Tá bom, gente? Um abraço. Foi. E com ele eu também vou ficando por aqui. E com ele eu também vou ficando por aqui. E com ele eu também vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí